Com o fechamento semanal do Bitcoin, as coisas começaram bem complicadas para essa semana e o Bitcoin está aqui agora, pessoal, literalmente em busca de um milagre. A gente vai dar uma olhada então aqui no gráfico semanal, vamos olhar aqui também o gráfico diário, intradiário, Bitcoin que perdeu um suporte importante aqui na região dos 31 mil dólares e também vamos olhar aqui o gráfico da SP500 e também do índex do dólar que estão mostrando para mim um cenário bem bearish para o Bitcoin. Então, bora lá para o vídeo de hoje. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos começar mais um vídeo aqui, mais uma semana. Antes de mais nada, não se esqueça de apoiar que o canal leva um segundo, tá? Deixa seu like aí se você gosta aqui dos meus conteúdos. E se você não está inscrito aqui agora, eu te convido a se inscrever aí para acompanhar aqui as análises do Bitcoin, beleza? E também tem um link aqui do canal, do grupo do Telegram, vou deixar o link aqui abaixo na descrição e no comentário fixado aqui desse vídeo, beleza? Então, pessoal, eu comentei para vocês no último vídeo que seria importante o Bitcoin ter um suporte aqui dessa média aqui de 50 semanas, né? O que não aconteceu, né? A gente ficou aqui e fechou a semana abaixo dessa média aqui de 50 semanas. Pelo menos, se tivesse aqui fechado acima disso aqui, a gente poderia ter uma esperança do Bitcoin, né? Buscar aqui níveis, né? Pelo menos, tomar um repique aqui para a região de 50% do Fibonacci, enfim. Eu comentei para vocês. Então, aqui, a gente pode ver que 2018, ó, quando a gente estava iniciando o bear market, não quer dizer que a gente começou aqui um bear market nesse momento, pessoal, mas está com um cara aqui, está ficando feia coisa para o Bitcoin nesse momento, tá? Realmente, o que eu estou vendo da SP500 do Windows do dólar mostra para mim um cenário bem complicado para o Bitcoin nesse momento. Vou comentar um pouco mais diante aqui no vídeo. Então, 2018, aqui em abril, o Bitcoin teve o suporte nessa média aqui de 50 semanas. A gente teve aqui um bounce do preço, um repique de 50%, né? E lá em 2014, em abril também, 2014, a gente pode ver que o Bitcoin teve aqui um suporte dessa média de 50 semanas, né? E a gente teve aqui um repique, um bounce de 60%, tá? Então, aqui, eu estava esperando esse suporte, né? Ter um suporte nessa média, o que não aconteceu. E agora, essa média aqui era um suporte, né? Seria um suporte Bitcoin, pode virar aqui agora uma resistência para o preço, tá, pessoal? Então, a coisa aqui está bem complicada para o Bitcoin, né? E eu acredito que o principal motivo de a gente ter esse cenário aqui nesse momento, pessoal, é realmente os mercados aqui, né? SP500, enfim. A gente já subiu muito com a SP500. E também o índice do dólar está mostrando aqui um padrão de reversão de tendência que eu vou comentar daqui a pouquinho, tá? Então, pessoal, esse foi aqui o pior fechamento do Bitcoin, né? De média aqui do Bitcoin, desde aqui de janeiro desse ano. Esse ano foi o pior fechamento que a gente teve. Então, aqui, a gente pode ver aqui, lá aqui, ó, lá em janeiro, a gente não fechou a semana abaixo aqui dos 32 mil dólares, né? Então, a gente fechou a semana aqui, ó, esse fechamento foi na região dos 32.300. E agora aqui a gente fechou, né, praticamente aqui sete meses depois, a gente fechou aqui agora abaixo dos 32 mil dólares, né? A gente fechou aqui nos 31.784 no gráfico aqui do índex do Bitcoin, né? Então, pessoal, isso aqui foi péssimo aqui agora, esse fechamento, né? Porque até, inclusive, aqui, se a gente olhar o gráfico, ó, a gente pode ver que a gente foi a primeira semana que a gente fechou aqui abaixo dos 34 mil dólares, né? Então, nenhuma semana anterior, aqui nas últimas oito semanas, ó, a gente não fechou nenhuma semana abaixo dos 34 mil dólares, né? Então, a gente pode ver que agora, essa semana aqui, a gente teve esse fechamento aqui abaixo dos 34, tá? Então, graficamente aqui, a coisa está mostrando para a gente que o Bitcoin pode buscar níveis aqui mais abaixo, aqui abaixo dos 30 mil dólares, abaixo dos 28 mil dólares, é que é um cenário possível aqui para o Bitcoin, tá bom? Então, vamos olhar aqui, então, o gráfico intradiário, intradiário para o Bitcoin, né? A gente perdeu um suporte importante aqui nos 31 mil dólares, ó, pessoal, esse suporte que eu comentei para vocês no último vídeo, né? Então, um suporte muito forte, a gente tinha um volume aqui legal de baleias, inclusive, eu achei esse tweet aqui, inclusive, no Twitter, mostrando que o perfil de volume de baleias aqui, mostrando que as baleias estão aqui negociando muito nessa região aqui dos 31 mil dólares, né? Então, um suporte muito bom, que a gente acabou de perder aqui nesse momento, tá? Então, aqui agora o próximo suporte a gente teria, né? Seria a região dos 30 mil dólares, 30 mil e 100, mais ou menos, e depois, pessoal, o último aqui seria a região lá dos 28 mil e 600, tá? Mas me parece, pessoal, que o Bitcoin vai buscar aqui um fundo mais abaixo, tá? Isso que eu estou começando a acreditar mais aqui agora, né? Posso estar até um pouquinho atrasado aqui falando para vocês, tá? Eu realmente tinha esperança que o Bitcoin, apesar de a gente ter aqui essa resistência para cima aqui agora, né? Eu, assim, para mim é muito estranho a gente ver esse bull market acabar agora, então eu estou acreditando aqui, estou mais bullish com o Bitcoin, só que aqui os mercados, SP500 e o Windows Low estão mostrando para mim que a gente poderia ter um cenário bem bearish para o Bitcoin, tá, pessoal? Então, vamos começar a olhar para baixo aqui agora, tá? Essa é a questão, vamos começar a olhar para baixo porque para cima aqui a gente sabe que tem bastante resistência, a gente sabe quais são os livros importantes que a gente tem que romper, né? Para mim aqui, ó, se a gente conseguir, né, conseguisse aqui ficar acima dessas LTBs aqui, ó, acima da região dos 33 mil e 500 dólares, mais ou menos, ó, pessoal, essa região aqui, a gente poderia começar a ter a esperança. Se aqui vier um milagre nesse momento de conseguir, né, dar muita compra para o Bitcoin, né? Vim esse milagre aqui, jogar o preço para cima, a gente pode até começar a conversar, mas antes disso aqui, pessoal, é olhar para baixo mesmo, tá? Porque a situação está complicada aqui para o Bitcoin, tá? Então, pessoal, vamos olhar aqui agora o que está acontecendo, ó, então, a gente perdendo essa região aqui dos 31 mil, vamos olhar para baixo para onde a gente poderia aqui agora com o Bitcoin, tá? Eu tenho esse gráfico aqui também, quero mostrar para vocês, ó, esse gráfico aqui, esse canalzinho aqui de, canalzinho de baixo que eu já mostrei para vocês, aqui no gráfico diário, né? Então, aqui a gente pode ver, né, os suportes, né, fechamentos do diário que estão fundos descendentes aqui, né, e topos descendentes também, fazendo esse canalzinho aqui no gráfico diário, né? Então, a gente está aqui, inclusive, nessa cunha aqui ainda, a gente está tendo aqui, ó, perdendo aqui agora nesse momento, se mudar o gráfico de quatro horas, ó, pode ver que essa cunhazinha que a gente tem aqui do Bitcoin, a gente está começando a perder aqui, né, perder esse suporte da cunha, tá? Então, isso aqui está bem ruim mesmo para o Bitcoin, tá, pessoal? Então, o que a gente poderia buscar aqui agora? A região dos 30 mil dólares, seria, obviamente, o próximo suporte que a gente teria, né? A região aqui dos 30 mil e 100, 30 mil dólares, mais ou menos, né? E o último suporte seria a região aqui dos 28 mil e, 28 mil e 800, 600 dólares, tá, pessoal? Até, inclusive, vale a pena lembrar aqui vocês, ó, puxando aqui essas curvas de crescimento do logaritmo do Bitcoin, ó, a gente pode ver que o Bitcoin teve um suporte muito bom nessa curva aqui, né, nessa curva aqui do crescimento do logaritmo, porque a região aqui, se eu não me engano, essa curva aqui é a região aqui dos 382 aqui, tá, do Bitcoin, então a gente teve um suporte legal aqui nessa região. Desculpa, é 23, deixa eu dar uma olhadinha só para confirmar aqui. Esse aqui é o nível, esse aqui é o nível, é o 23, 23.6, né, só pintar de amarelo aqui para garantir, ó. Esse é o nível que o Bitcoin teve um suporte aqui bom, né, nessa cadinha que a gente fez aqui, tá? Então, aqui a gente poderia que agora, né, pessoal, tem um suporte bom na região dos 30 mil dólares, né, vamos ver se essas curvas aqui vão dar um suporte legal para o preço. Mas, pessoal, eu estou começando a olhar mais para baixo aqui agora por causa desses pequenos e do índice do dólar, que a coisa não está bonita aqui não, tá? Enfim, então é o seguinte, pessoal, graficamente eu estou aqui bem bearish com o Bitcoin, tá? Eu estou começando a olhar para baixo aqui agora nesse momento, tá? Mas, lembrando vocês que as baleias estão acumulando Bitcoin, tá? Isso aqui é muito importante vocês ficarem cientes antes de sair vendendo Bitcoin, que nem, né, de sair vendendo tudo. Tenho ciência que as baleias estão vendendo Bitcoin, né? Aqui a gente pode ver o volume alto nessa região aqui. E também tem esse artigo aqui da Coin Telegraphic, que é bem que eu mostrei na semana passada, eu fiz um vídeo sobre isso na semana passada, mostrando que as baleias estão aqui, compraram mais de 100 mil Bitcoins, né, de investidores que com medo venderam Bitcoin quando o preço caiu. Então, as baleias estão acumulando, né? Inclusive, mostrando o gráfico, o mesmo gráfico que eu mostrei aqui no meu vídeo, né? Inclusive, acho que o pessoal da Coin Telegraphic está assistindo os meus vídeos aqui. A gente tem aqui, ó, o preço do Bitcoin começou a descer aqui, ó, começou a subir, na verdade, né? A gente teve as baleias aqui distribuindo Bitcoin, e agora aqui quando o preço caiu, elas começaram a acumular de novo, né? Então, basicamente como eu mostrei para vocês no meu vídeo na semana passada. Então, pessoal, as baleias estão acumulando Bitcoin aqui agora, tá? Apesar aqui desse cenário todo, né, que a gente parece que está tudo perdido para o Bitcoin, então isso é importante a gente ficar ciente, tá? Então, a gente poderia, o que eu estou olhando aqui agora, tá? Um cenário que é possível de acumulação aqui ainda. Eu já mostrei para vocês até, inclusive, esse cenário de week-off aqui, né, cenário de acumulação. Pessoal, eu acreditava aqui, né, que a gente poderia estar nessa região de Spring, que seria essa região aqui, a fase C que a gente fez aqui no gráfico, seria essa região aqui, ó, tá? Seria essa região aqui dos 28.600 dólares que o Bitcoin fez, tá? Mas, pessoal, e se a gente buscar aqui a região de Spring agora nesse momento, tá? A gente pode buscar fazer Spring aqui nesse momento, tá? É realmente... Tem muita gente em long em Bitcoin nesse momento aí, né? A maioria das pessoas estão fazendo long nesse momento. A gente tem aí a, né, com o Pay Industry, enfim, as baleias têm a liquidez, né, querem pegar mais liquidez, na minha opinião, então elas podem jogar o preço para baixo, ali abaixo está, inclusive, dos 27 mil dólares, né? Então, a gente poderia ter essa fase de Spring aqui agora. Essa aqui seria a minha esperança, a gente ter esse Spring aqui, a gente pode ter essa liquidez aqui, elas pegaram a liquidez necessária para depois jogar o preço para cima, tá? Então, vamos ver para onde a gente poderia ir aqui agora com essa região do Spring, tá? Essa aqui é a pergunta que a gente ficaria aqui agora, né? Ou se a gente cair, se a gente realmente formar aqui um cenário de redidão, distribuição, né? No caso aqui a gente teria, aqui a gente teria distribuição, enfim, redistribuição, a gente poderia fazer a acumulação, né, mais abaixo aqui, abaixo da região dos 27 mil dólares. Isso aqui poderia acontecer também, tá? Então, para isso, pessoal, vamos olhar aqui o gráfico do Bitcoin, vamos puxar aqui um gráfico mais limpo, pode ser isso aqui mesmo. Tá, vamos dar uma olhadinha aqui agora, ó. Esse fundo do canal seria aqui a região dos, né, seria a região aqui dos 27 mil e 700 dólares, mais ou menos, né? A gente poderia buscar aqui o fundo desse canal, né? Mas, obviamente, a gente faria aqui uma sombra a mais, né, pessoal? Então, a gente poderia ir sim para a região dos 25 mil dólares, seria possível, tá? Para isso, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos limpar aqui primeiro o VPVR, né? Limpar aqui esse gráfico que não está ajudando toda a gente, né? Vamos puxar aqui agora uma extensão Fibonacci, ó. Mostrar para vocês para onde a gente poderia ir com o preço aqui agora. Essas extensões Fibonacci que mostram para mim regiões importantes aqui de alvos para o Bitcoin no cenário, né, ou mais bullish ou mais bearish, tá? Então, pessoal, e obviamente vai fazer confluência com outros, com outro indicador aqui que eu gosto de usar, por exemplo, o VPVR, tá bom? Então, puxar aqui, ó, desse topo que o Bitcoin fez aqui, ó, 59 mil e 700 dólares, mais ou menos, ó, até esse fundo aqui na região dos 30 mil dólares, mais ou menos, né? Puxando essa atração aqui, ó, a gente pode ver essa extensão Fibonacci, tá? Então, esses aqui são os níveis Fibonacci para a gente ficar atento, tá? Então, vamos puxar aqui agora com confluência com o VPVR, né? Puxar para o gráfico diário, inclusive, fica mais fácil de a gente poder ver, ó. Tá? Então, puxar o VPVR para ver onde a gente tem volume aqui, né, regiões que a gente poderia buscar aqui agora com preço sem a gente romper a região dos 28 mil e 600 dólares, tá? Então, puxar aqui também o VPVR. É o seguinte, ó, pessoal, a gente pode ver o seguinte, ó. A gente pode ver aqui, ó, região de 382 aqui, que essa é a região dos 30 mil dólares, seria um suporte interessante. Mas aqui, ó, o nível interessante de ficar de olho aqui, ó, os 28 mil e 400, mais ou menos, né? Seria aqui essa região a partir aqui dos 27 mil dólares, seria o primeiro nível que seria 50% de... Vou até limpar aqui na tela para ficar mais fácil de vocês verem, ó. Aqui a gente tem uma... Nesse nível aqui, ó, pessoal, vou botar um retângulo que fica mais fácil de ver, ó. Aqui a gente tem, ó, tem uma região no VPVR que mostra aqui um suporte interessante para o preço. Então, é a região dos 27 mil dólares, mais ou menos, né? Até aqui os 26... Até aqui os 26 mil e 370 dólares, mais ou menos. Aqui seria um nível, né? E outro nível aqui, ó, região de 618, que é o número de ouro que o Bitcoin costuma buscar, que eu achei que seria bem pesado buscar esse nível aqui, tá? Mas é bom ficar de olho. Essa região aqui dos 28 mil... 876, tá? Que a gente tem também aqui, ó, um volume aqui, negociação bem alto nessa região aqui, considerando janeiro desse ano também, tá, pessoal? Então, até aqui mais ou menos. Esses eram os dois níveis que eu ficaria de olho para o Bitcoin, tá? Se a gente perder realmente... Perder aqui agora os 30 mil dólares, a gente poderia buscar pelo menos aqui a região lá dos 27 mil dólares, aqui seria uma região interessante. Então, a gente poderia que agora, pessoal, tá? Que eu quero mostrar para vocês... Que eu queria mostrar para vocês exatamente isso. A gente poderia fazer aqui, ó, exatamente isso, ó. Vou mostrar aqui, limpar aqui o gráfico. A gente poderia fazer aqui essa região do Spring exatamente aqui, ó. A gente poderia buscar... O preço fazer exatamente isso aqui, ó, tá? A gente teve isso aqui, enfim, né? E a gente fazer isso aqui. O preço cair aqui agora, né? Fazer isso aqui, buscar essa região dos 27, mais ou menos, né? E daqui ter esse repique e a gente formar essa região do Spring, tá? E continuar, voltar aqui com o e-coffee aqui, né? Isso aqui seria um cenário possível, tá? Que eu ficarei de olho. Mas, pessoal, como tem muito aqui espaço para o Bitcoin, né? Eu decidi fechar as minhas operações aqui. Eu acho bem arriscado, né? Principalmente em futuros aqui, comprar. Porque a gente não sabe exatamente onde o preço aqui vai parar, tá? É muito difícil saber. Então, eu vou ficar atento aqui no gráfico e tentar ver se consigo fazer uma entrada aqui agora. no momento que as baleias liquidarem mais gente, tá? Se a gente romper a região dos 28.600 dólares, tá bom? Então, isso que eu estou de olho aqui agora é para o curto prazo para o Bitcoin, tá? O importante é que vocês ficarem atentos. Por quê, pessoal? Vamos olhar aqui agora a SP500 e o índice do dólar, que é importante de olhar também, ó. A SP500 a gente perdeu um fundo importante, ó. Que seria esse fundo aqui que comentei para vocês no vídeo anterior, né? Por isso, pessoal, esses foram os motivos que eu fiquei, né? Bearish, domingo. A gente estava com o fechamento da semana ruim. A gente tinha a SP500 perdendo força aqui, né? Não estava interessante aqui, para mim, o risco retorno aqui do Bitcoin, botando ordens aqui abaixo dos 61 mil dólares. Então, pessoal, a coisa aqui está feia mesmo. A gente perdeu esse fundo aqui para o fundo da SP500, né? A gente poderia aqui ter um suporte nessa linha aqui também, ó. Nessa linha aqui também. Se a gente perder esse suporte aqui dessa linha, ó, que a SP500 tem um suporte legal, a gente pode realmente despencar aqui com a SP500, tá? E para mim, pessoal, o motivo principal aqui da SP500 está caindo, tá? Eu não sou economista, não sei o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, de fato, né? Quem souber aí, deixa aqui abaixo no vídeo para poder ajudar outras pessoas também. A gente tem aqui, pessoal, o índex do dólar, ó, que seria aqui esse ticker aqui, o DXY, né? A gente pode ver o seguinte, ó. Aqui no índex do dólar, a gente pode ver aqui que... Até vou mudar o gráfico semanal para mostrar para vocês o que eu quero dizer, ó. A gente tinha esse canalzinho aqui de alta, né? Que o dólar está fazendo. E daí o dólar começou a perder força, perdeu força e rompeu esse canal para baixo. Ele rompeu esse canal para baixo aqui agora, né? Só que é o seguinte, pessoal. O que ele fez aqui agora nessa região aqui, ó? Ele começou a fazer, né? A gente teve essa queda toda aqui, ó. Ele começou a montar um padrão aqui, um padrão de reversão de tendência, ó. Tá? O que a gente pode ver aqui agora, né? Essa linha aqui, ó. Essa linha aqui seria uma resistência para o preço, né? Para o índice do dólar. E a gente pode ver que é um padrão de ombro e cabeça e ombro invertido sendo formado, tá? Então seria isso aqui, ó. Então, esse aqui seria o primeiro ombro. Tá? Cabeça aqui, ó. E a gente tem, então, aqui o outro ombro, né? E com o índice do dólar rompendo aqui, ele rompeu agora essa linha de pescoço, né? Que não ficou bem desenhado, mas enfim. A gente, principalmente rompendo esse nível aqui, nível aqui dos 93.4, mais ou menos, ó, pessoal. Se a gente fizer esse rompeça aqui, essa região aqui, a coisa pode ficar bem complicada mesmo para o Bitcoin, tá? Eu comentei para vocês, pessoal, o índice do dólar é um indicador que é mais importante para mostrar para a gente se o Bitcoin vai conseguir, né? Subir ou se a gente vai perder aqui, né? Entrar no boom market, né? E aqui nesse momento a gente fez aqui um fundo duplo nessa região, né? Praticamente essa região aqui dos 89 pontos, aqui 89.7. E aqui agora mostrando, formando aqui esse padrão de reversão de tendência, tá? Então, pessoal, a coisa aqui, ó, levando em consideração o índice do dólar e também SP500, para mim a coisa está bem complicada. Se a gente não tiver aqui uma reversão disso aqui agora, né? Isso aqui não se confirmar, e SP500 conseguir voltar a subir com o preço, né? A coisa pode ficar muito feia com o Bitcoin, inclusive aqui botando a risco aqui, né? Arriscando aqui acabar com esse boom market, tá? Infelizmente, isso aqui poderia acontecer, tá bom? Então, fiquem atentos nas SP500, tá? Não deem mole com SP500, acho que é mais importante até olhar SP500 e também o índice do dólar, do que ficar tanto de olho no gráfico do Bitcoin. É isso que eu estou fazendo aqui agora, porque isso aqui vai mostrar para mim se a gente vai continuar o boom market ou não, tá? E até nesse momento aqui agora, a gente está em uma região bem complicada, bem arriscada para o Bitcoin, tá bom? Então, pessoal, basicamente o que eu tenho para vocês aqui no vídeo de hoje foi esse, tá? A gente está em uma situação difícil, porque a gente vê as baleias acumulando a Bitcoin, mas ao mesmo tempo os mercados aqui estão mostrando que a coisa, né? Aqui a análise técnica do Bitcoin mostra aqui um cenário completamente desfavorável aqui do Bitcoin, junto com os mercados aqui com SP500, né? Com o índice do dólar que eu acabei de mostrar. Então, está em uma situação complicada, pessoal, tá? Eu aqui não acionei stop loss aqui, na verdade, tá? Estou aqui ainda... Eu tinha vendido um pouco ali, um pouco acima, assim, mas não foi muito. E também é que agora eu não vou sair vendendo porque o Bitcoin está em uma região complicada de vender, tá? A minha expectativa era vender um pouquinho mais acima, acabei não conseguindo fazer isso, né? Conforme esperado. Mas, pessoal, as baleias estão acumulando também, então eu tenho experiência que a gente pode ter aqui esse cenário aqui do ECOF fazendo uma região de Spring nesse momento aqui, é isso que poderia acontecer, tá? Mas, obviamente, aqui não dá para ficar torcendo, a gente tem que ficar acompanhando. E, para mim, a gente vê aqui a análise técnica mostrando que a coisa não está muito bonita, assim, para o Bitcoin. Tá, pessoal? Então é isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa o like aí, se inscreva no canal. Ative todas as notificações. A gente se vê aí na próxima. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho